E aí pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a minha sugestão de unhas para hoje, uma unha com verde militar muito lindo e eu espero que vocês gostem. Como sempre, eu começo aplicando uma camada da minha base fortalecedora em todas as unhas e em seguida eu venho aplicando uma camada do Quartel General da Avute, que é um esmalte lindo e eu estou totalmente apaixonada por ele. Em uma das minhas unhas eu aplico o Dragão Negro da Ana Hickman, que é um preto cremoso normal. Agora eu vou fazer a aplicação das fitinhas. Eu achei essa fitinha, que eu estava procurando há muito tempo, que é uma fitinha mais grossa, mais larga e ela forma esse desenho em V. Se você não achar essa fitinha, você pode usar essa fitinha mais fina, que a gente já usa, grudando uma do lado da outra. Em seguida, eu volto com essas fitinhas fininhas e continuo o desenho de V acima de onde eu coloquei a fitinha mais grossa. Meio confuso, mas dá para ver na imagem. Forma esse desenho. Lembrando que o esmalte preto já estava seco, então eu dei uma pressionadinha e forma esse o desenho que a gente precisa. Se você não tiver essa fitinha mais grossinha, você pode pôr a fitinha normal, não se preocupe. Daí eu volto com o quartel general, aplico só nas fitinhas fininhas e aí eu vou usar o metálico mística da Vult também, que é um dourado velho assim, queimado muito bonito. E vou aplicar só naquela partezinha de cima, para fazer como se fosse uma francesinha assim, né? Estilizada. E é só isso. Aí eu venho retirando as fitas, dei uma borradinha ali no esmalte, mas na hora que passa o extra brilho, fica tudo ok. Então, tirei as fitinhas e vou fazer o acabamento com os meus estrazinhos dourados e vou usar como cola um extra brilho. Hoje eu vou usar o da VFIC, que é o espelho d'água. Então, eu aplico um pouquinho do extra brilho, aonde eu quero dar o acabamento. Na unha do meio, eu coloquei na base e aí eu vim com dois estrazinhos grandes e dois pequenininhos e fiz esse desenho. Em seguida, já apliquei o extra brilho para colar de vez. E na unha que eu fiz o detalhe, eu escolhi fazer o acabamento ali no centro das fitinhas. Eu coloquei três estrazinhos médios e do lado de cada estraz eu coloquei um estrazinho bem pequenininho, bem miudinho. Fazendo esse desenho aí que vocês estão vendo, esse formato. Passei o extra brilho e esse ficou o resultado final. As fotos vão estar lá na fanpage. Então, não esqueçam de passar lá, de se inscrever. Passar no Instagram, onde eu sempre coloco as fotos das unhas antes. Na fanpage, toda semana tem resenha de algum esmalte, alguma coisa diferente. E todo dia eu estou fazendo postagem. Então, é isso. Muito obrigada por me acompanharem. Não esqueçam de avaliar o vídeo, de deixar os comentários de vocês, sugestões de novos vídeos. E é isso. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.